Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui para o último, isso mesmo, o último vídeo de uma série do top 10 esse aqui é o décimo vídeo então pessoal, em comemoração é isso aqui, dá uma olhada quando eu comecei pessoal, eu estava com 17 mil, então no primeiro vídeo, lá no dia que eu gravei o primeiro vídeo desse top 10, eu estava com 17 mil, a intenção é chegar a 20 mil no dia que for postado o décimo vídeo está quase, o vídeo vai ser postado amanhã, no domingo, é o décimo vídeo e provavelmente eu vou estar chegando perto realmente dos 20 mil inscritos no canal, beleza? Depois que eu atingir 20 mil eu vou dar uma repaginada aqui no canal pessoal, beleza? Então a meta é chegar nos 20 mil, depois repaginar todo o canal e eu estou fazendo esses vídeos top 10 porque eu escolhi 10 canais que eu sei que são os que o pessoal mais gostou que teve mais comentário, mais visualização, várias coisas influenciaram, não é só um quesito não várias coisas influenciaram a escolha desses canais, e eu escolhi, então hoje vocês já sabem aí no título Alessandra Santos Pastel, um dos canais que as pessoas mais gostaram aqui que foi feito no canal e eu fiz o vídeo dela, deixa eu ver qual foi aqui não está mostrando a data, eu não lembro, faz um tempinho já, já faz mais de um mês eu lembro que faz mais de um mês, não faz bem mais, faz quase dois meses que eu fiz esse vídeo depois no finalzinho do vídeo eu procuro a data eu sei que eu queria mostrar uma coisa pra vocês incrível, quando eu fiz o vídeo dela olha aqui atrás, eu tinha 1180 inscritos no canal, eu não estava nem monetizado ainda porque eu só consegui monetizar, eu já estava com mais de 2 mil inscritos que até desaprovar a monetização eu já estava com mais de 2 mil inscritos então é a prova pra vocês verem que aí, em pouco mais de dois meses eu já estou alterando aí os 20 mil inscritos então essa é a evolução do meu canal, eu quero ver a evolução do canal dela então o intuito do vídeo de hoje mais é pra ver a evolução do canal dela, beleza? então vamos calcular, nem vou mostrar o canal dela, vocês já conhecem eu vou calcular direto pra ver quanto ela está recebendo hoje, nos últimos 30 dias e a gente compara com esse vídeo meu antigo pra gente ver qual foi a evolução do canal dela, beleza? então vamos lá, atualmente ela está com 536 vídeos 20 mil novos inscritos por mês, olha que fantástico, o número perfeito muito bom mesmo, mais que o dobro do meu canal por mês, muito legal, 20 mil por mês, muito bom aqui pessoal, é os ganhos estimados, o canal dela esqueci de comentar ela está com 1 milhão e 270 mil inscritos a gente vai voltar lá daqui a pouco pra ver quantos inscritos tinha naquela época aqui no centro pessoal, são os ganhos estimados, o que seria isso aqui? é quanto esse canal pode ganhar no mínimo e no máximo por mês e por ano, tá? isso aqui não serve pra calcular, pra calcular a gente tem que fazer por visualização que aí a gente consegue o número do jeito que o YouTube faz, né, a conta, beleza? então eu vou calcular aqui, depois a gente volta e compara se está realmente dentro da estimativa, beleza? então vamos lá, 2.831.000 2.831.000 então está certinho como a gente vai fazer essa conta então? nós vamos primeiramente dividir por mil, tá? do mesmo jeito que o YouTube faz, divide por mil e agora multiplica por uma das suas métricas, né, a métrica de pagamento no caso aqui a gente tem que multiplicar, né, desculpa pelo erro que é o RPM, né ele tem duas métricas, CPM e RPM CPM é o custo por mil, né, basicamente é o valor que ele cobra das empresas e pega uma porcentagem pra pagar os criadores de conteúdo aí na hora de pagar, pessoal nem toda visualização, né, nem toda visualização tem propaganda por isso ele tem que usar o RPM o RPM é uma porcentagem um pouco menor só que aí vai pagar em cima de qualquer visualização que é o que importa, né, visualização com ou sem propaganda vai pagar ali um valor X, né, não um valor fixo mas um valor X em cima ali que é um pouco variável e é isso que eu queria falar pra vocês agora o RPM ele é muito variável, todo mundo sabe, né tem gente até que pergunta quanto vale mil visualizações, quanto vale uma visualização não tem um número fixo, tá? é um número variável, depende do tipo de propaganda da duração, se ela é pulável ou não pulável várias coisas influenciam depende também do assunto do seu vídeo tudo isso influencia da época do ano muita coisa faz alterar o valor do RPM, tá? então o que que acontece? nós vamos multiplicar aqui pelo RPM Médio Nacional que é em torno de um dólar e pouco, né a maioria dos canais do Brasil ganha em torno de um dólar o meu canal ganha em torno de um dólar e a maioria dos canais ganha também em torno de um dólar alguns ou outros ganham um pouco mais e tem muitos que ganham até bem menos do que um dólar, tá? então vamos multiplicar por um dólar vai dar aí o mesmo valor, só que agora esses que são dólares, né 2.831 dólares olhando pra cá a gente vê que realmente está dentro do intervalo é maior do que 708 menor do que 11 mil realmente está dentro do intervalo ali da estimativa eu vou converter isso aqui porque isso aqui é dólar, né vou converter pra reais o dólar hoje tá valendo 4,97 então vezes 4,97 pessoal, se minha voz estiver muito ruim, me perdoa porque eu estou meio gripado, né estou com uma dor de garganta aí está incomodando pra falar vezes 4,97 vai dar 14.070 reais lembrando que os criadores pagam aí mais ou menos 35% de 30% a 35% de impostos, né de imposto de renda e várias outras taxas que eles têm que pagar depois que saca então isso aqui é o valor bruto, tá vezes 0,65 sobra então ainda livre, né agora está sem os impostos já 9.145 reais, tá isso aqui agora eu vou fazer vezes 12 pra gente saber o período de um ano período de um ano então vai dar 109 mil reais quase 110 mil reais livre já dos impostos, né agora tem que tirar os gastos dela com o canal dela editores gastos que ela tem com equipamento viagens que ela tem tudo pra gravar essas coisas a gente tem que tirar também então muito bom, né todo mundo gosta muito do canal dela espero que você tenha gostado desse vídeo já deixa o like aí e vamos agora conferir quanto ela evoluiu nesse tempo vamos lá no vídeo vamos dar uma puladinha pra frente aqui vamos ver se consigo encontrar o valor aqui, ó o valor quantos inscritos tinha no canal dela naquela época 1.230.000 então agora ela está com 1.270.000 então ela evoluiu 40.000 desde que eu fiz o primeiro vídeo ela já evoluiu 40.000 inscritos olha aqui foi rápido porque eu fiz o vídeo dela faz o que? uns dois meses igual eu falei uns dois meses mais ou menos vamos ver a evolução de inscritos vamos ver se consigo ver aqui pulando um pouquinho mais pra frente ó aqui mais um pouquinho ver se consigo baixar a tela isso 10.000 inscritos então ela conseguia por mês naquela época e agora ela está conseguindo aí 20.000 novos inscritos por mês ela está com 536 vídeos vamos ver naquela época ela estava com 516 então ela postou 20 vídeos de lá pra cá aqui, ó nas visualizações ela tinha naquela época 2.375.000 e agora ela está com 2.831.000 ela teve uma evolução aí de 600.000 não, 500, né quase 500.000 a mais por mês que já é muito bom muita visualização a mais quase 500.000 a mais por mês já dá uma ajuda extra muito boa então bem legal pessoal gostei bastante de fazer de novo o vídeo dela parabéns pra ela que ela continue crescendo assim cresça cada vez mais porque ela merece com certeza espero que você tenha gostado pessoal se você não é inscrito já se inscreve agora pra você não perder nada tem vídeo novo todos os dias não deixa se você já é inscrito também faz isso que eu vou te falar agora ativa o sininho das notificações do lado da sua inscrição porque o YouTube ele não está entregando pra todos os inscritos aí os vídeos novos e tem vídeo aqui muito bom pessoal se você tem ou ainda está pensando em ter um canal eu tenho uma playlist muito boa está saindo muito vídeo legal lá nessa playlist aqui guia para novos youtubers tem um guia completo aqui com muita dica boa está saindo dica aqui toda semana pra você conseguir melhorar seu canal ou se você está começando agora já começar da forma correta pra eu já conseguir monetizar o mais rápido possível beleza? então já ativa esse sininho aí pra você não perder nada sempre que sair um vídeo novo o YouTube vai te mandar uma mensagem aí no seu celular você vai saber que eu estou postando um vídeo naquele momento beleza? obrigado pessoal por ter ficado até aqui vou deixar três vídeos aqui na tela final como sugestão minha foi um prazer ter vocês e até o próximo o próximo losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack I'm fading fast I'm fading fast I'm fading fast I'm fading fast I'm fading fast